Olá gente, como vocês estão? Eu estou com um jogo chamado Nitro Ninjas. Eu vou selecionar aqui português Brasil e jogar. Olha, quem diria, um jogo bem legal. Vamos ver. Vamos ver. Eu estou jogando bem por enquanto. E vamos ver. Olha, dá para fazer manobras no jogo. Olha, até que eu estou correndo bem. Vai Nitro. Corre, corre, corre com a motocicleta. Se bem que é uma moto, né? Eu não entendo porque fizeram. Olha, está lembrando o jogo do Sonic, só que numa moto. A gente é o Sonic e em vez de coletar, em vez de ser o Sonic, a gente é um ninja da motocicleta e a gente está, em vez de coletar anéis, a gente coleta estrelas ninja. Ah, até que foi bem bolado, bem sacada essa. Bem bolado, bem sacado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Salto mortal. Eita, nós. Entrei em uma coisa que eu não devia. Ponto de controle, gente. Uhul. Bom, gente. Esse é o jogo. A gente é um cara que tem que correr em uma moto. E... É só isso. Bom, gente. Esse foi o jogo. Espero que vocês tenham gostado. Dê like favorito nesse vídeo e valeu!